A capacidade do Estado em cumprir os compromissos de prestação de serviços públicos aos portugueses nunca esteve tão ameaçada. O crescimento económico, pela sua insuficiência, tem feito com que, ano após ano, o país se venha a aproximar da posição de nação mais pobre da Europa. Portugal está agora no 21º lugar da prosperidade dentro da União Europeia, ao lado da Roménia, e, portanto, a apenas 5 posições do fim da tabela. O PIB per capita está abaixo do nível de 2015, data em que os senhores iniciaram a vossa agenda para a década. E perante este cenário, responde o PS, mesmo sabendo que ilude, estamos a crescer. Ora, que interessa crescer se há uma degradação efetiva dos serviços que os impostos devem assegurar? Que interessa crescer, mesmo que abaixo dos congéneres, se o investimento público nunca foi tão baixo? Não há nada de ideológico na constatação de que os portugueses nunca pagaram tanto do seu rendimento em impostos e contribuições, em troca de tão pouco. O Estado não está financeiramente falido, mas está, em contrapartida, operacionalmente, em falência. Para o PSD, olhamos sempre para a economia da mesma forma. Acabar com a pobreza. E só se acaba com a pobreza se os pobres passarem a ser remediados. Se os remediados passarem a ser classe média. Se a classe média deixar de ser média, parecer alta. Chama-se a isso subir na vida e há muito tempo que não acontece em Portugal. Muito obrigado.